Fala rapaziada, a promoção não para hein, meu parceiro aí, o jogador caro, o menorzinho veio, pô. Falei, meu irmão, queria desenrolar um teninho, falei, não, vamos lá, vou dar uma moral. Desenrolar um teninho pra ele, um Mizuno, um Pró, um similarzinho, mas é da hora, pô. O negócio é fazer a rapaziada feliz, o negócio é fazer a rapaziada contente, o negócio é respeitar e ser respeitado, certo? Já temos mais um cliente feliz, mais um cliente satisfeito. Você que tá me vendo, meu parceiro, chega pra cá, aqui vai dar negócio. Aqui a gente tá pronto pra desenrolar, realmente pronto pra fazer o melhor negócio, certo? Quer comprar, quer adquirir, chega pra cá, que aqui nós vai desenrolar. Se liga no bicho do molecote aí, ó. A promoção não para, de jeito nenhum, de jeito que não é gosto, ó. O jogador veio, adquiriu, já saiu no pé, ó. E aí, molecote, curtiu o teninho, como é que foi? Com o chave, né? Com o bala, né? Com o fuzica, você indica os caras encostar com nós? Ah, tá ligado aí, ó. Ó, do jeito que o molecote queria, filho, do jeito que ele queria, nós já mandou, hein? Você que tá me vendo, tamo na área e a promoção não para, hein? Se quiser ver qualquer modelo, chama nós aqui. Manda foto, vídeo. Tamo aqui pra desenrolar. Tamo aqui pra satisfazer e tamo aqui pra realizar. Então, chega pra cá que vai dar negócio. Esse aqui só, esse aqui, o parceiro meu, tá ligado. Só. Qual que você vai levar, então, molecote? Esse é o mais chave? Mais chave. Já vai no pé ou vai na caixa? Já vai no pé, né? Já vai no pé, metendo marcha? Já volta, andando rápido, pra você ver qual que você curte mesmo. E aí, qual que você acha da hora? O preto, o azul com o verde? O azul com o verde dormiu. Esse aqui é só eu encostei. Amarra certinho, vem, anda. Pra nós ver como é que fica o proceder do tênis. Aí, anda até lá na frente lá, pra nós vir lá. Aí, ó. Vou andar, molecote. Agora, a molecote já tá na casa, ó. Não é bobo nem nada. Tá com o mizuninho ali, ó. Procete num pé. Tá com o Procete no outro pé ali. Esse aqui é azul com verde. Aquele ali é o prata com azul, certo? Ele já vai ver qual que ele vai desenrolar, ó. Tá com o procete no outro pé ali, ó. Tá com o procete no outro pé ali, ó. Obrigado.